Nós abastos, Senhor Jesus, amém Deus, Senhor, Senhor, muito obrigado para que eu tenha mais essa noite de tua casa. Nós louvamos a Ti, Deus, pela nossa vida, pelos alimentos que o Senhor tem nos concedido, e pela tua graça e tua bondade, Deus. Obrigado pelos nossos trabalhos, pelos nossos patrones, que o Senhor possa continuar, Senhor Deus, que o Senhor possa continuar, Senhor Deus, que o Senhor possa estar nos mãos entendidas sobre os nossos trabalhos. E se alguém aqui nesta noite, Deus, que está desempregado, que o Senhor possa abrir as portas para essas pessoas. Muito obrigado por todo o teu cuidado, Senhor. Em nome de Jesus, nós te desejamos agradecer. Amém. 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 A esse mundo Pra curar Outro rei Os prelotes Não nos lindos Sem parar Teu loucão Teu loucão E a luz que são Vão pra te Não nos lindos Quem pode Detalar O loucão Do meu coração Dos manjares Eu abro mão Dos palácios Não quero não Desde aqui Como também é Com os olhos Jogados no céu Com o risco De correr Pois o que importa É meu desejo Sem Não dividir A minha adoração Descubrindo O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão Do céu Até diante Da morte Perdi o seu Perdi o seu Com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é o que te pedir. Senhor, não vou te pedir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Querido, só pra ti, não há tão bom buscar a pedra de namorado, prefiro ser fiel. Senhor, não vou te pedir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Senhor, não vou te pedir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Senhor, não vou te pedir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Senhor, não vou te pedir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Que me sofre a ti, não há tão bom buscar a pedra de namorado, prefiro ser fiel. Senhor, não vou te pedir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Senhor, não vou te pedir a minha adoração. Senhor, não vou te pedir a minha adoração. Vitorioso és A tempestade Estás Teu nome Amigo Eu é Os reinos Enquanto Eu toco a Segurança Eu moro Enquanto Eu é O Inferno Não prevalece De nada Irá Me pente Eu trago A vida Me pente Eu Um O Reagir A Ser Enquanto Amém. 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 Amém.